Música Senhor fotógrafo Eu sabia que era all, só que não é, é all sits, all sits E você é o Ricardo, agora, tá com tanto frio assim? Não Mas o chapéu é pra... Tá pra careca Faz que nem eu, compro uma peruca, né, sabe? A guarda minha vai bem feita, né, tá? Com uma peruca Falta dinheiro O que falta dinheiro, nada, você ganhou na Telecena, pô, eu já te ensino Você vai lá, você vai lá, aqui no Sandro Manda fazer uma peruca igual a mim, que ninguém desconfia Até hoje o pessoal pensa que é mentira e é verdade O pessoal pensa que é verdade e é mentira E essa peruca já foi feita, faz um bocado de tempo Você percebe alguma coisa? Nada Nada Mas então, é Ganha dinheiro que joga o chapéu fora, né? Como é que é? Ganha dinheiro que joga o chapéu fora Precisa usar mais chapéu Ah, bom, você usa o chapéu? Não Por isso não, você pode usar o chapéu e... E tem o cabelo bacana? Qual é que dá um... Claro, pode usar o chapéu e legal Até que você fica bem com esse chapéu de tironete, fica bem Tá legal, não tá bonito? Não tá assim Você fica dando risada Olha o teu cabelo aqui Olha o teu cabelo Olha isso aqui Fica dando risada Essas mulheres tem cá, elas gostam de gozar os homens Elas estão em maioria, elas ganham aqui no auditório Quando eu pego do pé delas Mas o Alcides, você vê Você mora em Santa Catarina, Alcides? Uma salva de palmas Ele vem de lá, de Santa Catarina Mas a santidade é bonita, né? Não é lá que fica o Beto Carreiro? Não, não Beto Carreiro Um pouco antes ou um pouco depois? Beto Carreiro é mais pra baixo Fica em... Quando eu fui pra lá, eu passei por lá Camboriú, né? Hein? Camboriú Fica em Camboriú Você foi no Beto Carreiro já? Não, não foi não Eu disse que lá é bonito Eu fui lá uma vez, é bonito Eu conheço lá Legal Depois eu fui lá, mas custou caro o ingresso Não sei Não paguei nada O Gugu me levou lá Escuta, o que o Gugu tem com o Beto Carreiro, hein? Como é que é? Ah, os dois são sócios Um tem o parque do Gugu O outro tem o Beto Carreiro O outro Eu vou fazer aí um negócio Que eu vou atrapalhar vocês Fazer um outro parque Fazer o parque do CC Você é Alcides Antunes Andrade Isso mesmo Alcides Antunes Andrade Exato Você acertou no prêmio semanal Então você vem de Santa Catarina de ônibus ou de avião? De ônibus Vem de ônibus? De ônibus Então tá bom Você ganhou 10 mil reais ao CIC Muito obrigado Vem tá aí Vai embora Tudo bom tirar uma foto Pera aí E você é o Ricardo Você mora em São Paulo São Paulo é muito grande Em que lugar de São Paulo você mora? Parque Santa Madalena Parque Santa Madalena Isso Você também Você acertou no prêmio semanal Sim Sim Mas na verdade Quem acertou mesmo foi o meu irmão Então você não leva o cheque Seu irmão que vem aqui buscar Mas Por que ele mandou você? Qual é a razão? Ele é preguiçoso? Não, ele é menor de idade E que que tem esse menor de idade? Ele podia vir até aqui Você só de Você só de Você só tomou o lugar dele Que idade ele tem? 13 anos E que que tinha um rapaz Vinha pra cá 13 anos Tanto brotinho aqui no nosso Tanta menininha bonita Querendo arranjar um rapaz 13 anos Vem o marmanche que nem você Não Então como é o nome dele? Denis 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 o Pimentinha Vou entregar pro seu irmão 10 mil reais 10 mil Tchau Ricardo Quer fazer uma foto? Já fez a foto aqui Vamos lá Faz a foto Aí Aí Legal Muito obrigado Tchau Muito obrigado Bem você que está em casa Você deve estar perguntando Mas por que é Que esse catarinense E esse madelenense Madalena Madalena Madalenense Madalena Madalenense Por que é que esse madalenense E esse catarinense Receberam 10 mil? Porque eles acertaram No prêmio semanal E se você acertar No prêmio semanal Você também ganha 10 mil reais Lombardi Qual foi o resultado Do sorteio de hoje Do prêmio semanal Lombardi? As bolas pretas Silvio 52 80 54 63 67 67 E 60 Silvio Bem você já sabe Que a partir de amanhã Você que tem a telecena De São João Do ano passado A partir de amanhã Você poderá receber Um real e 63 centavos Em dinheiro Se você não quiser o dinheiro Se você quiser continuar Acreditando Você coloque mais um real E 37 centavos Entregue esta telecena Esta que está aqui E você vai receber Esta nova telecena Que é a telecena Do dia dos pais Logo mais a noite Nós teremos o sorteio Das bolas brancas E com esta telecena Do dia dos pais Você poderá ganhar 200 mil reais Agora no auditório Eu vou modificar a pergunta Porque hoje não tem jeito Hoje vocês não acertam mesmo Não, nem vou continuar Com a pergunta Eu tenho outra Eu tenho outra Eu tenho outra Que me mandaram Que me mandou Foi uma menininha De 5 anos de idade Que ela falou Falou pra mim na carta Silvio Santos Se o seu auditório Não acerta uma Então eu vou mandar uma Pra você Que é pra eles acertarem A menininha Mandou na carta Dizendo o seguinte Qual é A pior compra Não precisa ninguém responder Qual é a pior compra Que o homem pode fazer Essa ninguém sabe Qual é a pior compra Que o homem pode fazer Quem sabe Quem sabe Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Você que está machigando Você vai engolir o chiclete O que é isso Seu pai viu você Sair de casa assim E deixou você Sair de casa assim Com a barriga de fora Com o umbigo O seu umbigo é raso Ou é fundo Raso É raso Você machica chiclete Por que razão Você é muito ansiosa Ou você gosta De ter o hálito perfumado Porque eu gosto De ter o hálito perfumado Deixa eu ver Fala a pergunta É morango É morango É morango Foi rock que te deu O que você apontou pro rock Quando ele dá uma Fala Eu vejo qual é o seu nome Fabiana Fabiana Ah esqueci a pergunta Você quer responder Qual a última Qual a compra Que o Qual é a pior compra Que o homem passa A que ele não pode pagar É Mas se ele não pode pagar Fabiana Ele não passa Você vai voltar pro seu lugar E arranja mais um chiclete Tá bom Bom agora Hoje não dá mais Hoje não dá não Agora tem duas Que ninguém sabe Tá bom Duas Tem a do Qual é o pescoço É esqueci Qual é Qual é o pesco Qual é o Qual é o Ah não Semana que vem eu lembro Agora esqueci Bem pessoal Como é que vai ficar o domingo 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 Qual é o pescoço 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 Qual é o pescoço